Bem, felicitar que a iniciativa da Secocic, né, aqui na portadoria de portar os veios humanos, da Luana, a subcoordenadora aqui é a Fábia, porque se atingirmos como essa, colocar os veios humanos quanto política pública dos governos, e aí o Tom está hoje lá no governo e sabe como é difícil os avanços, que a gente parla dessa questão meio de bater na frente, né, como você falou, eu já tinha que nos levar, né, o Marcelo sabe disso, é muito difícil, então, ter essa aqui na escrita, é um felicito, então, um grande avanço. Então, a gente espera que tenham mais encontros com esse, e os colocamos em constituição a estar do lado de vocês para conferir o que for possível. E, em Cristo, para eles, um último chamamento, literalmente um último chamamento, a gente hoje está fechando o ônibus que vai para o Fórum Mundial, lá em Brasília, na segunda-feira, na Sérgio Sistelândia, duas horas da tarde. Eu acabei de falar com a Jaqueline, infelizmente, a gente teve um problema ontem à noite, lá na sede, e aí ficamos sem luz, sem energia, com a internet, então, a gente só tem os celulares ativados, tá, e a gente já tem várias, até cinco, cinco, seis horas, e é o horário, é o deadline, a gente, é o último tempo que a gente tem para poder mandar para Brasília a listagem dos participantes. Então, é somente isso que eu queria, realmente, precisar muito essa iniciativa, hoje, por causa de 800 referências de direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o público que a gente atua, verdadeiramente, aqui na Baixada Fluminense, e isso aparece, o público vai ser passando aí com quem realiza as coisas, né, o vídeo do Meno, né, que é integrante ainda, né, da Ailana, né, a gente produz material, material juntos agora, e nos corta mais uma vez a disposição. Então, olha, agradeço com você pelo ponto de edade, parabéns pela iniciativa, eu sei que de onde para onde, o mundo virou cabeça para baixo, a gente sabe, então, sim, parabéns o vídeo e conta com a gente, tudo possível, tá bom? Obrigado, vocês.